Bom dia, Instagramers! Cá estou eu, de cara lavada, e eu quero fazer um Instagram vídeo mostrando como eu faço a minha maquiagem diária, aquela coisa simples e fácil, e eu tenho que fazer em menos de 10 minutos para poder publicar no Instagram Stories. Então, primeira coisa, vários dos meus produtos são MAC, Febo e Kiko, porque são as marcas que eu sempre trabalhei, então, mas não tem, assim, mas vocês podem adaptar usando os produtos que vocês usam. Então, primeiro, eu pego um pó, eu não uso base quase só quando tem que fazer um vídeo, uma foto, porque eu acho que, especialmente na minha pele madura, acaba ficando meio craquelê. Eu tiro as manchas cada dois anos, umas manchas maiores que eu possa ter na pele com a doutora, com a clínica Thais Pepe, e eu vou colocando um pouco no rosto todo, só o pozinho com esse pincelão. Sério, gente, eu não sou profissional, é bem uma maquiagem bem rapidinha, bem fácil. Daí, eu pego o bronzador, eu gosto de usar, olha só como já está gasto esse daqui, e aí eu pego um pincel, esse daqui não sei porquê, mas não é porque é profissional, não. Daí, aí vocês fazem, e aqui, onde você vê escuro, é onde você vai pintar, e não vai muito pra frente, tá? Pega só aqui atrás, aqui também, tá? E daí eu vou levando um pouquinho pra cima, com que sobra. Não exagera, porque senão, quando você sai na rua, fica uma vergonha. E daí, eu tendo a fazer assim, porque eu tenho olhos grandes e meio largos, e o nariz largo. Então, eu quero escurecer, tá vendo bem onde que tem a sombra aqui? E não vai muito na base, fica mais aqui pra parte de cima do nariz, e um pouquinho aqui, bem na base do cabelo. Daí, esse pincel, muito do bom, que é assim, e você vai pegar o iluminador. Esse também é da MAC, e eu aperto ele pra ele ficar mais fino, e aí eu faço aqui no nariz. Eu já vi, assim, as maquiadoras mais profissa, elas pegam com o dedo e põem um pouco aqui também. E na ponta do nariz. Daí, eu pego mais um pouquinho, e eu coloco aqui. Porque aí, ele levanta o olho aqui, tá? E mais um pouquinho, bem nesse osso aqui. Uma vez que eu fiz isso daqui, eu repasso o pincel sujo daquele bronzer, só bem aqui no nariz. E ele marca e diminui, especialmente pra fotos, o nariz. Tá vendo? Tá em alguma coisa? Não sei. Ah, o pincel. Mas eu não vou precisar mais daqui. Acho. Aí, outro pincel bem bacana, que eu gosto, esse aqui. Grossinho. E eu pego, essa é outra coisa da MAC, Hyper Real Glow. Eu adoro esse mais bronzeado escuro, rosado. E só dou um pouquinho, uma finalizada aqui, um pouco abaixo do osso e uno com o bronzeador. E agora é a parte cool, a mais importante. Primeiro um gloss, o meu é da Kiko, mas tem na Febo, muito bonito, o cor mel, mas o meu acabou. E eu ponho pra eu já me sentir mais bonitinha. E um lápis. Eu gosto de lápis cremoso, esse daqui também é da Kiko, eu gosto desses automáticos, que eu acho mais fácil, mas o lápis da Febo também é muito bom. E aí, eu estico o olho assim e ponho dentro do olho. Tá vendo? Temos a quatro minutos e quarenta e sete. Mais um pouquinho. Na sobrancelha, eu tenho uma escovinha antiquíssima, que veio junto com uma escova de cabelo, pra limpar a escova de cabelo. Ao invés, eu uso pra pentear minha sobrancelha. Eu acho que eu não tenho grandes falhas, mas se você tem falha, alegra mesmo, minha filha, ela tem umas coisas pra preencher onde tem a falha. Ah, eu esqueci de... Falei que não era profissional. Um pouquinho de rouge, só aqui, quem me ensinou foi a Lu Tranquese, só aqui pra dar um tom de saúde. E agora é a parte pra mim, mais difícil. Tem dois rimes que eu gosto muito. Um é da Max Factor. Esse daqui, False Lash Effect. Mas esse daqui, só encontro em Londres hoje em dia. E outro é esse da MAC, que eu nem sei o nome. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Ai, eu tô pequena. Extreme Dimension. E eu uso preto. Ah, o lápis marrom escuro, só preto, só quando é noite, muito, uma maquiagem muito noite. E daí, o rímel preto. E você começa da parte externa. E daí, vai... E eu começo sempre pela base. O pessoal diz pra fazer assim. E você pega da raiz à ponta. Um dos truques que eu tenho é passar várias camadas. E você passa uma camada, quer dizer, umas duas ou três, daí você, de repente, vai, passa o perfume, começa a se vestir. Aliás, eu prefiro me vestir especialmente o top antes pra... Depois, quando colocar, não desmanchar a maquiagem. Mas aí, você espera um pouquinho. Pega mais... Porque ele seca um pouco. Não pode secar totalmente, mas seca um pouco. Aí, quando você passar outro extrato, ele vai ficar mais grosso e mais longo. O cílio. Nossa, sete minutos e trinta. Agora, aqui que eu demoro mais. Mas, às vezes, eu chego a demorar cinco ou dez minutos só pra passar o rímel. Então, pra gente caber nos dez minutos, de repente, eu vou ter que não passar todos os extratos. E nem esperar um pouquinho pra que ele seque. Mas eu adorei que eu consegui fazer, abaixo de dez minutos, a minha maquiagem basic. Já deu outra cara, né? Agora, se alguém que sabe fazer maquiagem, vê isso aqui... Nossa, vai gozar de mim. Mas já tá bonzinho, né? E, às vezes... Caiu o pincel aqui. Às vezes, o que eu faço, ó... É passar mais um pouquinho. Especialmente se é à noite. Se é de dia, tem que tomar cuidado. Porque, senão, fica muito machado. E daí, o cabelo... O cabelo vai ser outro vídeo, né? Às vezes, mudando a luz, eu tô com o ring light aqui. Isso fica um pouco melhor. E daí, as manchas, o que eu faço, eu pego um... Se macho empurrou um pouco a maquiagem, eu pego um cotonete. E tiro alguma mancha que possa ter do rímel. É assim que eu faço. Bom, essa é a maquiagem basic da Consuelo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários aqui do IGTV. Ok? Obrigada!